Uma coletânea de 50 textos de Antonieta de Barros, publicados entre 1929 e 1952, fazem parte de um livro lançado na Assembleia Legislativa. São artigos e crônicas publicados originalmente nos jornais Folha Acadêmica, República, o Idealista e o Estado, assinados pela ex-deputada, professora e jornalista, sob o pseudônimo de Maria da Ilha. A publicação da obra foi idealizada pelo Conselho Estadual de Educação e financiada pelo Parlamento catarinense. A pesquisa e atualização dos textos para a língua portuguesa contemporânea é do jornalista e escritor Ramírez Linhares. Já a organização da obra foi feita pelo professor Felipe Felizbino. Trazer o reconhecimento, o debate, a discussão em relação a esta grande personalidade catarinense que tem feito a diferença nos dias atuais de grandes conquistas, de grandes debates, da conquista e da busca pela cidadania. O lançamento do livro contou com a participação online do sobrinho-neto de Antonieta, Flávio Soares de Barros. Também participaram representantes de entidades ligadas à memória de Antonieta de Barros, ao Movimento Negro, além do Conselho Estadual de Educação e da Comissão de Educação do Parlamento. Após o lançamento, cópias do livro serão disponibilizadas para as escolas estaduais. Esta publicação que o Conselho Estadual de Educação está realizando com o apoio da Assembleia Legislativa seja a obra mais importante em termos de publicação que o Conselho Estadual de Educação tenha realizado ao longo dos seus 60 anos de história. Saber que nós vamos poder levar para as escolas da nossa rede estadual de educação e ensino um exemplar dessas crônicas, crônicas que traduzem a importância desta mulher Antonieta de Barros ela é uma referência fantástica para todos nós catarinenses. Obrigado. Obrigado.